E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. Mais um desafio de dominação de postos, galera, sim. E estamos aqui numa posição meio privilegiada pra ver o máximo. E o desafio dessa vez é o seguinte, pessoal. Eu tô escutando um barulho de bicho aqui, tá me dando desespero, véi. Mas beleza, o desafio hoje é dominar apenas com iscas, galera. Mas qual que é o problema? Não dá pra dominar só com iscas, porque o animal que vem é sortido. Então eu posso jogar, vira um urso, posso jogar de novo e vira outro urso. Mas, por exemplo, eu posso jogar e vira cachorros. E eles não vão ser suficientes pra dominar o posto, tá? A estratégia, eu vou ter que influenciar, então. Eu não vou conseguir só jogar os bichinhos e correr. Mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar o bicho, eu vou distrair eles. Eu vou destruir o alarme, que se não me engano é isso aqui, né? O alarme. Não, o alarme tá ali atrás, ó. Então eu vou destruir o alarme. Eu acho que é um ponto fundamental destruir o alarme. Puta, caçador não. Olha, tem um tigre lá embaixo, velho. Então isso aqui já vai me ajudar bastante. Então, o alarme eu vou destruir manualmente, porque teve um inscrito. Eu queria até agradecer ele, eu só não lembro o nome dele. Que me deu uma dica de... Vamos ver, ó. Cheguei um toco de carne ali. Ó, o tigre vai enfesar ali, ó. Beleza. Daqui hoje eu vou pegar o caçador, senão ele vai encher o saco e ele vai jogar o tigre em mim. Jogar um outro aqui, ó. Puta merda, mano. Então, já era. Já usei as duas iscas que eu tinha e não adiantou nada. Então, eu só tô ferrado por causa dos caçadores, né? Ah. Sério? Que eu só tenho um guepardo em mim mesmo? Ó, a ideia da isca foi as piores que eu já tive, sem dúvida. Vou morrer pro bicho. Ai, ai. Viu? Essa ideia das iscas não foi boa. Resumidamente, o desafio das iscas é um fiasco. Vamos dominar mais esse posto aqui. Deixa eu só mostrar a localização pra vocês, antes de tudo. Nossa, que desastre, velho. Eu até tenho um tigre lá dentro que pode me ajudar, mas tipo... Sem condições de fazer isso aqui só na base de isca, tá ligado? É impossível. Sem maldade, é impossível. Deixa eu mirar direto. Opa, não vai me ver, não. Eu quero já destruir direto aquele alarme lá. A posição... Ai, velho, olha o barulho dos bichos, mano. Aqui o mato tá todo cagado de onça, os caralho. Deixa eu só mostrar o mapa, então, aqui pra vocês. Olha, aqui perto da fábrica de tijolos, beleza? Tem esse posto e essa torre. Daqui a pouco vai ter a fortaleza ali de Bagadour. Bom, vamos arremessar aqui uma bomba. Vamos ver se eu tô bom de mira. Eu acho que eu errei. Mais pra cima. Vamos tentar a última vez. Aí, boa. Ih, mas tem mais um alarme, caralho. Que merda, hein? Tá, eu não tô conseguindo enxergar o segundo alarme. Ah, tá ali embaixo. Ah, já saquei, saquei, saquei. Será que eu consigo mandar um Molotovs lá? Um Molotovson? Será que o Molotovson... Ai, me ferrei. Quase me viu. Mano, olha o barulho de tigre, véi. Ih, pra dar merda dois palitos. Tá, mandei fogo na galera. Eita, olha, um já armou na metralhadora ali. Caraca, que posto difícil, véi. Meu Deus. Ah, porra, automira do caralho. Ai, caralho. Sério mesmo que eu errei outra flechada nesse cara? Que bicho chato da porra. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô errando tudo, véi. Beleza, matei. Ah, eu podia tentar soltar o tigre, né? Ou eu posso só dar um corre por aqui? Ih, me viram. Porra, eu botei fogo na alarme, hein? Ah, desativo... Ah, é sério, véi? É sério, porque eu joguei fogo no topo dele e não... Mano, deixa eu chamar arma de aluguel aqui pra me ajudar. Ah, já ferrou tudo, já. Já ferrei a bagaça toda, véi. Ah. Então me ajuda, meu amigo, porque o bagulho tá louco aqui. Que merda. Vem me ajudar, caralho. Beleza, eu tô com a primeira molotov aqui. Eu vou tacar nesse cara. Ué. Eita, pô. Estourou uma molotov no ar, mano. Vai se fuder. Beleza, eu consegui matar. Nossa, se liga o tamanho do exército dos caras que chegou. Já ferrou, já. Nossa, ferrou. Ferrou tudo. Tá, consegui matar mais um. Até que eu tô atirando bem pra cacete, né? Uma fase que eu fiz tudo errado, eu tô atirando bem. Sai, filha da puta, caçador do caralho. Nossa senhora. Mano, eu tô ouvindo barulho de bicho, véi. Ah, deve ser o Tig que tá preso, né? Puta merda, o cara não morre, mano. Matei. Errei. Ah, garoto. Puta merda. Mas deu tudo errado pra pegar esse campo de treinamento. Mas no final das contas a gente conseguiu. Foi, nossa senhora, foi o vídeo do fail esse, né? Foi a base mais dificilmente tosca de dominado, caramba. Mano, soltou o tigre. Soltou o tigre, certeza. Cadê? Mano, soltou o tigre, certeza, véi. Eu vou sair daqui. Vamos ver só. E é assim que eu vou funcionar no mais desse vídeo. Espero que tenham gostado demais dessa base dominada. Se sim, não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patifa. Até a próxima. E valeu!